Música Essa daqui é o tipo de uma pimenta Uma seca e a outra verdosa Chamada pimenta de macaco A gente usa ela para fazer chá, para remédio E também para botar na comida Que minha mãe contratava a buchada Ela pisava esse pisadinho com alho no pilão E quando acabar Fazia o tempero para temperar a buchada Com folha verde, cheiro verde e tudo Pimenta de macaco, chamada É uma fruta que é da chapada A gente chama ela bananinha da chapada E a gente quando ela está madurinha, amarelinha Da cor de banana, a gente come ela É, porque ela está meio verdosa Quer dizer, bananinha da chapada Essa planta aqui é uma planta chamada tipi Tipi Que na Navaje aí, muito nessas roças Hoje em dia, ali debaixo Ali da carnauba torta para colar Tinha muito pé, debaixo dos pés de juazeiro Nesse tempo tinha muito pé de juazeiro E ela cresce debaixo dos pés de juazeiro Que ela chama Chamada tipi Mas ela, a raiz dela Fica no chão Que a madeira cai toda e seca E a raiz fica no chão Quando chove, ela broia todinha Até os animais Como a folha E como também a raiz Cava e como E aqui, primeiro minha mãe botava O povo mais velho E a minha mãe botava Tirava as raiz E então as folhas E botava aqui, olha Os vidros Quando acabar, botava nesse tempo Era cachaça Não tinha álcool Botava cachaça dentro Para curtir aqui dentro, olha Curtir que chegaram assim com branca Com três dias, quatro A pessoa pode botar em cima da dor Dor que chamava reumatismo Os joelhos, as pernas E tudo Pode passar Que ela alivie a dor Até ficar bom Das dores, primeiro era Sim, desse jeito Agora O povo não faz mais Também Porque ajudava muito Remédio da medicina Tudo, ajudava Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto